A vítima contou aos militares que teve a carteira contendo cerca de 300 reais furtada pelo próprio irmão. Mas o autor do furto também foi alvo de uma terceira pessoa que levou o dinheiro que estava com ele. Dinheiro nós não conseguimos localizar. Recebemos algumas ligações, algumas denúncias, informando de que o segundo autor teria passado essa quantia para o seu irmão. Porém, nós realizamos rastreamento, mas não conseguimos localizá-lo até o momento. Os dois homens já se conheciam e haviam feito uso de bebida alcoólica. Fabiano da Cruz Rafael, o irmão da vítima, confessou que pegou a carteira. Eu peguei para ele levantar, levantar, porque estava na casa dos outros. Só isso. Já o segundo autor, Jefferson Henrique Pereira, negou ter cometido o crime. Eu não peguei carteira nenhuma, nem pus a mão dele, nem a mão dele não. Estou aqui preso, que falou que eu peguei o dinheiro todo, 300 e não sei quantos reais lá. Falou que eu peguei o dinheiro todo, a polícia chegou dando geral em mim e tudo, não achou nada. E me trouxe do mesmo jeito, falando que eu peguei o dinheiro dele.